Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Foi! É, Luan! É! E quadrilha extra! Anjos não viva! Anjos não viva! Anjos não vem! Pessoal! Foi! Vamos dançar a cadeia! Foi! Vamos esporte! Viva São Pedro! 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 Meu amor, quando eu te vejo Eu já falei que viva a te esperar Vamos juntos lá Que eu viva a te esperar Ei! Que eu viva a te esperar Que eu viva a te esperar Que eu viva a te esperar Passarinho eu não vou Minha cor e minha filha Seu carinho e seu amor Que eu viva a te esperar Passarinho eu não vou Minha cor e minha filha Seu carinho e seu amor A! O! Chu! A! E! A! 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 Vai, rir, rir, rir Mar妈ia, o rir E a churra do navio, corre pro Pajero O rio Pajero faz o peito, é meu só pra fim O rio só pra fim, vai bater no meio do mar O rio só pra fim, vai bater no meio do mar Se eu tô com medo, não tô caro do rio Na rapa contra nada, tudo é subida fino Vai lá no mar, eu ia, vou Vai lá no mar! Eu ia tirasito, eu ia, coxa, foco Se você não mia com medo, pode me acagá Se eu tô com medo, pode me acagá A rio só pra fim, vai bater no meu bar Eu ia tirasito, eu ia tudo na festa Eu ia des совершенно o que eu fiz na festa E a fita vai dá! Esse é o dinheiro que a pessoal já comprena Viva São João! Viva São Pedro! Pessoal, eu não não, que quadrilha é essa? Viva São João! Viva São João! Pessoal, vamos nessa quadrilha. Música 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 Música